Nós tivemos o primeiro, uma mudança importante no marco legal, por exemplo, que foi nos desobrigarmos a Petrobras ser desobrigada de ser a única operadora nos campos do pré-sal. Isso não faz sentido, não fazia sentido nem para a Petrobras e muito menos para o país. Para o país, porque nós temos aí uma imensa riqueza que pode ser explorada e colocada a gerar riqueza no nosso país, a gerar empregos, a gerar impostos, enfim, com muito mais velocidade, se não for só a Petrobras como operadora. E para a Petrobras pelo fato de que, hoje, pela experiência que temos no pré-sal, nós temos um conjunto de informações estratégicas que nos permitirá, nos leilões, realmente nos focar no que é, eu vou usar uma expressão de um caseiro meu lá de Brasília, que é muito ótimo.